Fala, galera! Vai começar mais um Louco da Semana! Olha o bonde! Fala, Junão! Agora chega quem manda, né, cara? Fizemos, deixamos, demos essa palhinha pra elas, mas quem manda aqui é a gente, né, Junão? É nós, cara, né? É a gente quem manda nisso aqui. Não adianta fazer terror, não! Nós estamos armados, né, Junão? É, mais um Louco da Semana aí, começando. E... Mais essa loucura ainda que tá todo mundo aí, né, cara? Mas é o seguinte, cada dia mais o pessoal tá na estrada, vocês viram o bonde aí, né, Junão? Pô, vamos fazer um rolê? Bacana aí, vamos! Pô, saímos lá e fomos de monstro, vocês vão ver aí mais na frente aí. Então, mais um Louco da Semana, cara! Vamos aí acelerando, né? E eu vou ficar nesse tiro e põe óculos aqui, cara. Ó, negócio importante que a gente sempre gosta de falar. O que é Los Condes, né, Junão? Pô, Los Condes, cara, é uma filosofia, vou dizer assim, né? Sem querer ser papo cabeça nem nada, mas Los Condes é assim, ou você se afina ou você tá fora. A gente é assim, muito simples, cara. Gosta de andar de moto, gosta de estar positivo na vida, curtir a amizade, se divertir, pegar uma estrada, pô, conhecer lugar, né, viajar. Cara, é nosso, né? Gosta de mimimi e não sei o quê, velho. Vai procurar tua turma, né, Junão? Porque aqui não tem essa não, cara. Tesouro, a gente brinca, a gente dá risada, a gente gosta de estrada, gosta de diversão e ser feliz, cara. A vida tem um monte de coisa aí, por isso que a gente sempre fala de focar no positivo, né, Junão? Porque, meu, vai ficar com mimimi. Ah, ele fala, não, cara, aqui não tem essa não, cara. É, fora. Entendeu? Então Los Condes é isso, cara. E até aproveitando, já aproveitando nisso, né, falando de coisa legal. Pô, tem parceiro novo na área, né, Junão? Cara, meu, os Locumember, ó, crescendo aí, valeu aí. E pra quem é Locumember, chegou mais uma parceria top, cara. É o Barbearia New Jersey, em São Paulo, lá na Sena Madureira. Locumember, vai ter um esquema legal lá. Se liga aí, a gente foi até lá. Com a minha filha em São Paulo, a gente veio com... Não, mas aqui, pra eu falar, senão fica abafada a voz. Aí, vamos visitar um lugar novo aí, acho que... Mais um parceiro aí pra galera, hein. Bacana, hein. Vamos ver aí. Vamos aqui na Sena Madureira, na Vila Mariana. São Paulo. Ah, São Paulo. São Paulo. É a biblioteca pública, olha o tijo de ação, cara. Abandonada. Mó dó. New Jersey. Pano. Tiagão aqui do meu lado. Cara, o Tiago aqui da Barbearia New Jersey. New Jersey. Barber Shopping. Barber Shopping aqui na Sena Madureira, pra quem é de São Paulo. Quem é de São Paulo, não conhece a Sena Madureira, filho? É, é, também. Tá difícil, né, cara? Aqui na Vila Mariana. Cara, a barbearia é muito bacana, né, Tiago? Gostou, né? Pô, cara. Tudo bem gostoso, velho. E aqui tem tudo aquilo fruta, cara. Com a decoração bacana, tudo, né? E é o seguinte, galera. Quem quiser colar aqui, Locumember, tem... Tem, né? Tem descontão. Tem descontão, ó. 15% off em qualquer serviço. Qualquer serviço. Qualquer serviço. É a primeira vez que vim, ganha uma Ryzenbun aí na minha conta. Nossa, velho. Certo? Ó, uma Ryzenbun por conta do Tiago, mas 15%. Então, velho, tem que aproveitar aí. Tá, cara. Eu já... Puta, meu. Eu já sei que eu vou vir pra cá aí. Logo mais a gente vai ficar por aí. É isso aí. E vamos dar uma olhada aí no espaço do Pi. E aqui, ó. Larva, cabelo. Larva, cabelo, bigote, cerveja. Cerveja, conversa. Bate-papo, olha. Cheiro de gasolina, patengono. O Tiago falou que você é dragueiro, velho. Cara... Vou te falar que não me arrependo, não, irmão. Não, não. Os caras já vêm armados, velho. Pode ver, os caras já vêm armados, cara. Você é ardeiro? Eu sou motociclista, velho. Qualquer alegria me diverte, entendeu? Não tem essa, não. Não tem essa, não. É isso. Duas horas no motor, estradamento na cara. Meu, teve uma época que eu não pude. Porque na época eu não tinha grana, mano. Meu sonho era ter uma drague. Logo quando saiu, na época eu não tinha grana pra comprar uma drague. Eu achava linda. Meu, teve um cara que fez um abóbio de uma drague. Ficou a coisa mais linda, velho. É, eu acho que ela fica mais legal a drague do outro. Porque ela vai chegar no final. Eu acho também, cara. Eu falei, nunca voltava. Puta, fica linda. Mano, eu a vida inteira, tá falando pra ele. Eu falei assim, nunca voltava a moto custom, velho. Aham. Tipo, a expressão que eu sinto na moto hoje. Finge pra um grande tesão. Mas é, é outra. De verdade, é um tesão. É outra tocada, velho. Velho, eu me sinto só os apiado aqui. É isso, né? É uma parada ruim. Mas sabe o que é? Eu vou falar, eu tô gravando aqui, vocês não se encontram. Mas sabe o que é a parada? Cara, é motociclismo raiz, na essência mesmo, entendeu? Então você sente a moto. E essa galera do custom, não tem aquele mimimi, aquela viadagem, um ajuda o outro de verdade. De verdade. Você tem uma moto no mecânico, os mano falam, mano, você não tem tempo, nós vai buscar o Claudiano, leva pra você. É assim, velho. Como você vê isso, os caras, mano? Não. Eu sou reapaixonado pela moto. Se eu soubesse que, eu vim das Trails, né? Aham. Se eu soubesse que era tão bom no custom, tanto a ciclística, a moto e as amizades, irmão, já tinha passado antes, né, cara? É bom demais. Eu tinha nem trocado pra segunda treina em 2016. É aí. Tinha vindo de idade pra custa daqui. Mas nunca é tarde, velho. Oh, deixa eu mostrar aqui, o Thiago já tá fazendo... Vamos fazer a identificação, mano. Vamos ver, opa. Mostra porque... Era pra você consta. Já era. Olha aí, tá aí, ó. Pateroso. Pateroso, cara. Ah, valeu. Eu gostei daqui, cara. Fica de um ambiente bacana. Sou da zona sul de São Paulo, né? Então já me sinto mais em casa aqui. E a barbearia ali, ó. Bombando. Você gostou, filha? Sim. Você recomenda? Recomendo. Minha filha recomenda. Ó, salve especial. Junão Sabadão, a gente foi pra um lado, o Junão foi pro outro. Junão Sabadão foi lá pra Amparo, né? E Amparo, meu... Brotherzão do Junão. Brotherzão nosso, né? Gustavo San Juan, que é da Cafeteria Doce Carlota. E em breve aí mais um parça nosso também, né, Junão? Falando em parceria aí, a Doce Carlota lá em Amparo. Vale o rolê, porque é um rolê bacana chegar lá, né? Não se incomode em Morungaba com os espideiros, mas fica na sua ali. Tá dando pra ir de boa, né, Junão? Tá? Então, vai lá. Meu, encostou em Amparo ali, para no Doce Carlota ali, toma um cafezinho, né? Como... Meu, o doce dos caras é bom, né? Sim, né? Dá uma encostada lá. Se você não gostar, tua esposa vai gostar, né, cara? Com certeza. Aí dá um rolezinho lá, dá uma pausinha ali, segue pro rolê. Vale o rolê, cara. Um abração aí, Gustavo. Tamo junto, brother. Importante, hein? A moto tá aqui, a gente sempre fala essa coisa. O que que acontece? Virou um mês, teve gente que reservou e não pagou. O que que aconteceu? A rifa tava cheia, mas tava com muita reserva. Então, teve muita gente que reservou o mês passado e não pagou, perdeu a reserva, cara. Então, tem uns números aí disponíveis ainda. Se você reservou, a tua reserva caiu, você quer entrar, vê se teu número tá livre lá ainda. Meu, já faz o pagamento e, cara, falta pouquinho, meu. Esse mês aqui, essa moto vai sair, esse mês eu tô achando, Junão. E vamos fazer uma live, eu vou criar um grupo no Telegram, pra já poder fazer até a transmissão e todo mundo ficar por dentro lá no Telegram pra rifa. Então, tem número disponível ainda. Se você reservou, cara, paga logo, porque senão perde, cara. O sistema derruba ali. Ah, fica um tempo X, o sistema derruba, cara. Ô Junão, tem medo de fantasma? Você não acredita? Ah, velho. Às vezes eu fico meio encarnado com essas coisas, meu. Aquele, o Silent Hill, daquele filme do Alfred Hitchcock, né? Que tem aquela casa, eu acho que é John Bates, eu não lembro. Que fica aquela casa no alto da montanha, tudo, né, cara? Ó, a gente foi num lugar aí, cara. Eu vou falar pra você que parecia que a gente tava lá, cara. Dá uma olhada aí. Olha, pessoal, só pra avisar vocês, aquela é a casa onde foi gravado o filme Psicose, que tinha o Norman Bates. Não, né? Ah, não. Não, não. Ah, não. Ah, não. Não, não. Quem, quem! 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 A casa lá, você vê ela aqui, você não vê a casa. É melhor não mexer nessas coisas. Vamos falar das nascentes. Da padaria dos eslifos. Como eu costumo falar essa? Do carrasqueiro Vamos focar no positivo Rolê louco, cara Era pra sair 7, 8 motos 40 Cara, era pra sair 7, 8 motos Somou 40 Isso porque a gente não fez barulho nem nada E foi muito legal Vocês vão ver as imagens aí da estrada Depois a gente vai fazer um programa especial E até aproveitando lá Pô, toquei ideia há pouco Fico muito chateado por isso Mas Márcio Gomes Rio Kias Acabei de ver ele na hora de ir embora O Adevaldo foi Eu não vi ele, mas o Murguinha fez Murguinha é fogo, né Murguinha é nosso Nosso Relações públicas Murguinha ficou lá, tocou ideia com todo mundo Onde estava o Lafron, o Borges Cara, foi Muito bacana Foi um rolê legal Vou fazer um clipinho aí Pra vocês verem só Como é que foi esse Esse bonde aí Era pra ser um dia de sol, né Mas o Murguinha veio Aí quando o Murguinha vem O que acontece, né Edu? Vem o... O Murguinha já vai Organizar o trânsito ali Eu falei, tá chovendo O Kiko não vem, cara Que ele tem açúcar Não vem, pô Beleza Os caras não vêm, pô Beleza E aí, véi Bom Aí, Murguinha Eu não vi que você veio de carro, ué Ô, Murguinha Ele falou que você não ia vir Só porque tá chovendo Você falou Você falou O Kiko é coxinha Vai reservar o lugar Para vocês Ó, já tá até hidratando Já, pô É, pô Estamos esperando Você acha que ainda existe trem Que vem pra cá? O Kiko veio de trem, pô Eu vou empurrar um falcão aqui Já, já, viu? Você veio aqui pagar promessa? Dá pra pagar, né? Porra Tá bonita a foto do Lafran e do Borges aqui Parece um casal romântico, cara Olhando Esses dois camisados Os dois em camisinha, né? É, ainda é Eu tomei três gole da pinga com o cambucido Que o Kiko mandou Já tô com as pernas mole, cara Eu tô pensando em uma subida aqui O quadro da cambucizinha Esse aqui é igual Jack Honey, cara Tá louco Você toma o Honey Fight E é isso aí Você toma dois, você vai embora vacinho É um tapa um tombo É um tapa um tombo Próximo vídeo do Los Condes Não perca É, velho Como andam Aonde visitam Como não escorregam Na rua de Paralelepípedos E aí o Kiko envenenando as pessoas Pouco de cultura com Borges Olha, eu estudei muito sobre esse lugar, né? Sabe onde você tá aqui, Flávio? Não Aqui é o seguinte Aqui é a primeira estação do Alto da Serra Que foi construída em 1874 Após a inauguração da segunda estação Que foi em 1901 Eu tô me recordando aqui Outros usos foram atribuídos à antiga Onde a partir de 1908 Grave bem essa data Teve início a operação Da Cooperativa dos Empregados dos Planos Inclinados Que era destinado ao abastecimento das famílias De trabalhadores ferroviários Demolida em 1974 A primeira estação deu lugar à subestação elétrica Que é exatamente onde a gente tá aqui agora Exatamente onde a gente tá Puxa vida E o que é isso aqui, Borges? É o gabarito que eu li agora pra vocês Só porque a gente falou Vambora O que você recomenda, Borges? Na lanchonete do Ferreira Você volta ao tempo antigo dos botecos E come o melhor bolinho de carne Além do melhor torresmo mais sequinho do Brasil Já é o quinto que eu tô comendo Não, mas fala real, hein Meu, fala real pra vocês O torresmo dos caras Meu, vale a parada, cara Vale mesmo que o torresmo... Vem, Adriano, fala aí Vem, Adriano Vem, Adriano Vem, Adriano Nos contos tem um site, né Tem um site, a gente conta a história da gente e tudo E nesse site ainda tem um blog Até importante, hein Hoje tá saindo Já tá lá no nosso site O blog falando do motor Knucklehead Que o André Signorini, cara Pô, André, meu Cara, gente boa pra caramba O André Signorini tá colaborando com a gente Com esses textos E ele tá falando do motor Knucklehead, cara Da Harley Davidson Vale a pena ver os textos do blog do André E dos outros Inclusive meu também Que eu também escrevo um pouquinho lá Mas eu não sou assim Tão ferrado que nem o André Signorini Mas visita lá Entra no nosso site E vê o blog E o negócio legal também é baixar o aplicativo que tem lá Que esse aplicativo é onde a gente troca informações Você manda a foto Tudo Então a galera que sai pro rolê No final de semana Bota a foto lá no grupo nosso E a gente põe o quê? Os loucos por aí, cara Se liga aí Olha os loucos Murizada Vocês devem estar falando assim Esse cara é louco, meu Esse cara Deixa eu fechar aqui Vocês devem estar falando Esse cara é louco Com uma Harley na garagem Primeiro dia de férias A viajar com uma CG Quer saber? Vocês não estão errados não Eu sou louco Mas eu sou louco Membership Eu sou louco Xerife louco Falou, gurizada Siga-los condes Xerife louco É o ogro Xerife louco 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 Sempre quando chega o final, né, a gente gosta de sempre dar uma mensaginha, né, Junão? E é o seguinte, cara, eu gosto sempre de, às vezes, falar, né, de estrada, das motos da gente, e eu percebo, às vezes, cada vez eu faço mais essa analogia, Junão, assim que o modo da gente comportar como motociclista é, de certa forma, a mesma maneira que a gente se comporta diante da sociedade, que eu falo assim, o cara que discrimina uma pessoa pela moto que ela tem, é o mesmo cara que vai discriminar uma pessoa de cor, entendeu? Uma pessoa de uma classe social diferente, entendeu? Eu não gosto disso, por isso que a gente sempre fala, meu, não pode discriminar nada, porque assim, se um gosta do azul, o outro gosta de vermelho, pô, seja feliz com a cor que você gostar e segue sua vida. Então, eu acho que a gente não pode nunca discriminar ninguém por condição nenhuma, nem pela moto, nem pela maneira da tocada do cara, às vezes, tem cara que gosta de andar devagar, de boa, tem cara que quer acelerar e mostrar que é, pô, olha como eu sou, cara, quer rodar e quer ser o nível, que nível aí, vai ser também, seja feliz, né? Então, eu acredito muito assim, meu, que a gente não... tem que sempre estar focado em fazer o melhor, cada um fazer o melhor pra si, se não quer fazer pro outro, não atrapalhe, né, Junão? Faça o melhor pra você, não atrapalhe o outro, entendeu? E se não quiser ajudar, se quiser ajudar é mais legal, tudo, então, o que a gente tem que aproveitar da vida é isso, se puder agregar, agregue, mas também, se não puder, fica na sua, cara, leva a tua vida, faz o seu caminho de boa e não perca tempo, falando, gastando sua energia e seu tempo, tentando apontar ou criticar outra pessoa por isso ou por aquilo, né? Meu, use o seu tempo da melhor maneira possível, o seu tempo a seu favor, cara, não gaste seu tempo e sua palavra e a sua saliva pra apontar pra alguém ou criticar alguém, porque nesse mundo aqui, meu, ninguém tá perto da perfeição, né, Junão? E esse cara aqui, ó, me dá lição todo dia, velho, eu aprendo cada dia com ele, meu, todo dia eu aprendo alguma coisa, mesmo ele quieto eu aprendo, cara, que nós... Mas aqui, meu, a gente é parça, velho, tamo junto direto e o que a gente sempre quer deixar a mensagem aí é essa, velho, meu, se você tiver tempo, usa ele a seu favor, né, Junão? Meu, esquece o resto, beleza, gente? Vamos aí, vamos seguir a vida aí, valeu, galera, siga Los Condes! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?